Meu processo ele se inicia basicamente em 2018, quando eu passo a me expressar de outra maneira, sabe? Quando eu começo a trazer algumas características femininas para as minhas roupas, para minha expressão de gênero, e foi quando eu comecei a me sentir desconfortável com a leitura masculina, com o nome masculino, com toda uma trajetória masculina que eu tive durante toda a minha vida, sabe? Meu processo da transexualidade foi muito um processo de ir testando como eu me sentia confortável, para poder entender o meu corpo e o jeito que eu ia ser tratado, então primeiro eu mudei o pronome, eu pensei, bom, tô gostando, aí depois eu falei, ah, vou testar outro nome, aí fui testando outro nome e falei, nossa, eu tô me sentindo mais confortável com isso, e aí eu comecei a harmonização também desse processo de teste, assim, para mim a transexualidade ela nunca foi uma coisa dada. Tchau! Tchau!